O segundo turno claramente não estava no planejamento da elite política socialista brasileira. Eles achavam mesmo que Lula iria ganhar no primeiro turno e estão desesperados agora. A prova que eles estão desesperados, e não é só o PT, é também o TSE, é as inovações enormes que surgiram agora no segundo turno nessa eleição. Desordem informacional, fake news de segunda geração, arco de experimentação regulatória. Foram só um dos nomes, alguns dos nomes que foram inventados pelo pessoal do TSE e do STF para justificar medidas autoritárias e completamente sem sentido com o claro objetivo de ajudar o Lula. O que está acontecendo? Esse pessoal vai jogar o nome do TSE no lixo para eleger o Lula? É isso? Essas notícias foram sugeridas por Lula na cadeia, não coube e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, olha só que coisa. Isso aqui é a decisão do Fachin acerca do pedido da PGR. Vamos voltar um pouquinho para entender o que aconteceu. Alguns dias atrás, o TSE aprovou a resolução para dar mais efetividade ao combate da desinformação no processo eleitoral. O que aconteceu? Eles achavam que Lula iria ganhar no primeiro turno. Prepararam tudo para isso. As pesquisas eleitorais davam todos os resultados que eram exatamente as necessárias para o Lula ter a maximização dos seus votos. E, no entanto, o Lula não ganhou no primeiro turno. E aí, no segundo turno, surgiu o questionamento, afinal, o que está acontecendo? Por que o Lula não ganhou? E aí veio o papo, lógico que é o único papo que eles têm, que é a questão das fake news. A gente já explicou esse negócio aqui em vários vídeos. Fake news não faz diferença nenhuma, no final das contas. Isso é só o espantalho que eles usam para dizer que tem que acabar com a voz das pessoas que pensam diferente deles. Mas o que machuca o candidato na eleição são as verdades, não são as mentiras. Mas esse é o discurso que eles vieram. E daí vieram com a proposta de tentar combater isso. E combateram de duas formas diferentes. Primeiro, contrataram uma pessoa, o Janones, para fazer a mesma coisa do outro lado. O Janones tem produzido três, quatro fake news escandalosas todos os dias. Só que ele tem feito a coisa de forma tão aberta, tão obviamente falsa, que ninguém está levando o Janones mais a sério. E de outro lado, vieram com esse negócio de botar o TSE para regulamentar as fake news. Para dizer que não as fake news estão erradas e coisa e tal. Qual é o problema disso? O problema disso é que o TSE até tem algum poder de polícia. Até tem algum poder regulatório. Sim, o TSE pode decidir as regulamentações das eleições. Isso está na definição lá do TSE. Todos os anos, quando ele vai fazer a eleição, ele bota um monte de normas lá de como é que vai ser a eleição nesse ano. Mas essas duas capacidades do TSE, elas estão limitadas pela legislação formal, pela lei que é formalizada no Congresso e principalmente pela Constituição. Então, quando você chega numa situação em que a mudança começa a bater de frente com a Constituição, não está certo não. O TSE pode criar algumas leis, criar algumas normas ali no processo eleitoral? Pode. Pode desobedecer a Constituição? Não deveria, não deveria poder. No entanto, foi o que ele fez. Ele aprovou uma resolução para dar mais efetividade ao combate à desinformação, ao combate à fake news. Parece uma coisa muito bacana. Fake news não interessa a ninguém. Mas lembra, é o que eu falei, fake news é só o nome que eles usam para bater em quem pensa diferente deles. Na verdade, fake news, existe fake news, é verdade, volta e meia tem um monte por aí, mas na prática isso faz muito pouca diferença. A fake news é usada muito mais como um início de conversa, uma discussão sobre um tema, do que sobre a conclusão final dessa história. Você acha que alguém chegou à conclusão de que o Bolsonaro era pedófilo por causa daquele episódio que eles levantaram? Você acha que alguém acreditou que o Janones falou que não ia ter salário mínimo ano que vem, ou que é de cortar a aposentadoria? Que lógica tem isso, né? Fake news mesmo não impacta tanto assim. Assim como o pessoal que fala que o Lula vai implantar o comunismo no Brasil. Eu não acredito que o Lula tenha a capacidade de implantar o comunismo no Brasil. Eu acredito que ele possa até tentar. Tentar eu não duvido. Mas conseguir ele não consegue. O que ele consegue fazer é, nesse processo de tentar ajudar os países amigos dele na América Latina, ferrar a nossa economia totalmente. Isso eu acredito. Implantar o comunismo, eu não acredito que ele consiga. Mas enfim, o que acontece nesses casos? Tem fake news? Tem, mas o pessoal discute. Isso não é o problema. O problema são as verdades, né? Por exemplo, quando acusam o Bolsonaro de ser genocida, isso é um problema? Não, porque todo mundo sabe que ele não é genocida. Você pode até, eventualmente, cogitar que ele tenha tido uma má administração da questão da pandemia. Mas daí, a ser genocida vai um passo muito importante, que é a questão do dolo, da culpa, de você realmente fazer a coisa de propósito, que evidentemente não aconteceu. Lula também, o pessoal fala, ah não, Lula é inocente, não sei o que lá, coisa e tal. Não pode dizer que Lula é ladrão, porque Lula é inocente. Mas aí, quando você discute esse assunto, você lembra que, olha só, ele foi condenado por vários juízes, por vários tribunais ao longo do tempo, com um monte de provas, foi um processo muito longo, que investigou muita coisa, que levantou muita evidência. Ah, depois ele foi anulado esse processo todo. Mas qual dessas duas coisas tem mais evidência de verdade, no final das contas? É lógico que a coisa machuca muito mais o Lula, por quê? Porque realmente tem muito mais verdade ali do que na coisa que supostamente machuca o Bolsonaro. É o que eu falo, a fake news em si não machuca ninguém, o que machuca são as verdades que podem estar por trás dessas fake news. Mas enfim, o TSE resolveu que não precisa mais o Ministério Público Estadual para fazer o julgamento de fake news e retirar fake news de rede social, e que as redes sociais têm só duas horas para retirar posts que forem enviados pelo TSE, como sendo posts falsos que têm que ser removidos, né? E daí, qual que é o problema desse tipo de coisa? O problema desse tipo de coisa é que na Constituição se prevê o papel do Ministério Público nessa ação. E por que o papel do Ministério Público nessa ação é importante? É porque, na verdade, todo mundo sabe que o processo judicial é um processo sujeito a erro. O Alexandre de Moraes, embora seja uma pessoa muito inteligente, a Carmen Lúcia, o Fachin, todos eles são pessoas extremamente inteligentes, mas todos eles são humanos, e podem cometer erros. Então, o que a Justiça desenvolveu ao longo do tempo para evitar erros judiciais que acabam prejudicando muitas pessoas? Justamente o devido processo legal. A ampla defesa, o contraditório, a capacidade da pessoa poder responder aquele processo, colocar o contraditório antes de uma decisão que vai afetar as eleições. E isso é importante. Estão tratando como se fosse um mero entrave burocrático. Ah, não, porque burocratiza o processo, aí demora mais para acontecer. Não, isso não é burocracia. Isso daí se trata de garantia de direitos básicos. A Constituição prevê isso. O TSE, por mais que ele tenha o poder de legislação sobre eleição, ele não pode contornar as eleições. E foi exatamente isso que o TSE fez nessa resolução dele. Então, fizeram esse negócio de mais agilidade para tirar fake news, evidentemente o Aras entrou com uma ação no STF avisando, olha só, ok, o TSE tem algum poder de legislação, eles podem legislar em algumas coisas, mas eles não podem sair fazendo o que tiver na cabeça deles. Eles estão limitados, no mínimo, pela Constituição. Na verdade, são mais limitados ainda. Deveriam se limitar também pelo Código Eleitoral e deveriam também ter o princípio da legalidade. Ou seja, você não pode criar penas, não pode criar indenizações, não pode criar nada que seja contra uma pessoa se não tiver uma lei anterior culminando ela aprovada pelo Congresso. O Congresso existe para isso. Para você não inventar uma punição maluca para as pessoas e começar a punir as pessoas aleatoriamente. Por isso que o Congresso tem que aprovar a lei primeiro. São os representantes do povo. Essa é a ideia. Nada disso é burocracia, é perda de tempo. Não, isso é realmente uma garantia que o Estado dá para o indivíduo, nesse caso. Então, o Aras acionou o STF para pedir o veto a essa resolução do TSE alegando exatamente isso, inconstitucional. Não pode se tirar o Ministério Público. Por quê? Porque aí fica a decisão na mão do juiz apenas. Se a decisão fica apenas na mão do juiz, a chance dele cometer um erro é muito maior. Enquanto estava na mão de duas pessoas, os dois têm que errar para um erro passar pelo processo. Agora, está na mão do juiz só. O juiz errou, já está errado, já prejudicou a eleição e vem aquele meu grande questionamento. Vamos supor que o TSE erre na hora de fazer uma dessas remoções de fake news. Considere fake news algo que não é fake news. E aí, quem é que vai pagar esse prejuízo? Por quê? Porque aí, neste momento, está sacramentado que o TSE interferiu na eleição. Ele tirou uma notícia que ele julgou ser fake news, mas que não era. Quer ver um caso que aconteceu isso? Foi justamente lá nos Estados Unidos, com a questão do laptop do Joe Biden, do Hunter Biden, que abafaram isso com uma força enorme. Isso certamente influenciou na eleição. E depois da eleição, disse, ah, não, foi engano. Não teve nada, não realmente aconteceu aquela história toda, porque é tudo legítimo aquilo ali. Realmente havia o laptop do Hunter Biden e coisa e tal. E aí, como é que faz, né? Você teve, claramente, interferiu na eleição. O risco que se corre aqui é exatamente o mesmo. Enfim, essa ação da PGR faz todo o sentido do mundo, deveria ser aceita, porém, o Fachin negou ela imediatamente. Nem aceitou a ação, nem levou para julgamento, não. Falou, não, isso aqui é inadmissível. Segundo ele, a decisão dele que está aqui, falando que, em seu juízo perfunctório, ou seja, antes mesmo de ver a coisa seriamente, já de cara, eu já descarto essa ação, porque eu considero que o Tribunal Superior Eleitoral não exorbitou o âmbito de sua competência normativa, conformando a atuação do seu legítimo poder de polícia incidente sobre a propaganda eleitoral. Sim, ele ultrapassou. Justamente porque ele retirou o devido processo legal, que é matéria constitucional. Há poucos dias, o segundo turno das eleições gerais de 2022, importa que se adote uma postura deferente à competência do TSE, admitindo, inclusive, um arco de experimentação regulatória. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que realmente estão fazendo experiências. Estão experimentando alguma coisa. Não, vamos fazer uma mudança. A gente não sabe o que fazer para resolver esse problema. Vamos experimentar aqui o negócio. Vamos ver se isso funciona. E ficamos todos nós, brasileiros, com cara de tacho. Porque se esse pessoal acha que é essa altura do campeonato, faltando poucos dias para a eleição, para o segundo turno, está ok eles resolverem experimentar regulamentações, experimentar mudanças de regulamentação, isso daí, meu amigo, isso remete, no mínimo, a amadorismo e, na pior das hipóteses, a uma ditadura. Porque, olha só, de novo, eu sempre fiz essa ligação aqui e vou fazer mais uma vez. Esse pessoal está agindo igualzinho os militares no ano de chumbo. Para quem não lembra dessa história, lá no ano de... Quando é que foi a primeira eleição para governador que teve? Eu não me lembro o ano exato. Eu lembro que eu participei dela. Eu era garotão. Durante a ditadura militar, você tinha eleição só para deputados, senadores e alguns prefeitos e vereadores. O resto tudo era indicado pelo próprio presidente da república, no caso militar que estivesse lá na presidência. Aí, quando foi, eu não me lembro o ano exato, se foi em 78, 76... Eu não lembro o ano exato, mas no final dos anos 70, eles começaram a ter um pouco mais... Algumas eleições um pouco maiores. Em 82, se não me engano, não lembro, teve eleição para governador. Foi a primeira vez que teve eleição para governador depois da ditadura. E daí, o que aconteceu? Tinha a tal da Lei Falcão, que era a lei eleitoral da época, e aí começaram a botar um monte de penduricário. Aí, tinha assim, a dois dias da eleição, eles estavam inventando regra nova. Por quê? Porque estavam percebendo que iam perder. Perderam o Rio de Janeiro para o Brizola. Eles não esperavam isso, que o Brizola conseguisse ganhar no Rio de Janeiro. O Brizola era um grande inimigo da ditadura, na época aqui, dos anos de chumbo e coisa e tal. E ganhou para governador do Rio de Janeiro. Foi uma coisa, um escândalo na época. E foi exatamente assim. O pessoal começava a criar o regime especial, o regime dos ditadores, dos militares, começava a criar um monte de regras. Em cima da hora, faltando dias para a votação, estavam criando regra que tem que fazer isso, que não pode fazer isso, que tem que votar na cédula todos os candidatos do mesmo partido, porque se mudar um candidato, aí não vale aquela cédula, é voto nulo, e mais um monte de coisa. Está aparecendo exatamente isso. experimentação regulatória a dez dias da eleição? Não, meu amigo, isso não pode. Isso não pode fazer. Ou teriam que ter feito isso muito antes, ou teriam que deixar para a próxima eleição. É, erramos a regulação dessa. Aprendemos. Vamos fazer uma regulamentação melhor para a próxima eleição. Ok. Agora, a dez dias da eleição, ficar mexendo, meu amigo, isso é coisa de ditador ou de incompetente, né? Porque é das duas uma. Ou você está admitindo agora que a legislação que você fez antes de começar o pleito eleitoral era inválida. Ou você errou naquela época, ou você está errando agora. Uma das duas coisas, o Alexandre de Moraes errou. Não sei qual das duas, mas uma delas ele errou. Enfim, um absurdo esse negócio de falar de arco de experimentação regulatória. Ou seja, vamos mexer nas regras em cima da hora. Esse é o grande problema, né? E isso se soma a alguns outros termos que o pessoal tem usado, que são realmente absurdos. Desordem informacional. Tem o caso, o que ele explica, o que foi a desordem informacional. Olha só. Desordem informacional é como tudo é verdade. Mas a coisa dá a entender que é uma fake news. Hã? Como é que é isso? Olha só. O Brasil Paralelo tem um vídeo intitulado Relembre os esquemas do governo Lula. Então, repara. Ele não tá falando que são os esquemas feitos pelo Lula. Não tá dizendo que foi o Lula que fez aquela corrupção toda. Ele tá falando que teve esquemas de corrupção no governo Lula. Então, quais são esses esquemas? E aí, no vídeo, o Brasil Paralelo descreve os vários escândalos de corrupção que teve durante o governo Lula. Em momento algum, no vídeo, ele diz que isso era a responsabilidade do Lula. Mas aí, o TSE é falando. Não, mas isso aí dá uma desordem informacional. Que desordem informacional você que tá chegando à conclusão de que isso afeta o Lula. O vídeo não fala isso em momento nenhum. Não culpa o Lula por esses esquemas em momento algum. Agora, o problema deles, por que eles são revoltados com isso? Porque, de fato, isso fica feio pro Lula. Por que fica feio? Porque, no mínimo, o Lula foi um governante incompetente. Vamos supor que ele realmente, como ele diz na época, ele não sabia de nada. Então, no mínimo, ele foi incompetente desse monte de escândalo de corrupção enorme acontecendo e ele não sabendo de nada. No mínimo, isso. Ou você pode imaginar outras coisas também. Mas o fato é, não tem nenhuma fake news ali. Nada. Eles próprios dizem que não tem nenhuma fake news. Que é tudo verdade. Ah, mas há uma desorganização informacional. Olha só que absurdo. Você pode dizer isso de qualquer coisa. Por quê? Porque essa desordem informacional que eles estão vendo nisso daí é resultado da própria cognição deles sobre o que foi o vídeo. Porque outra pessoa pode ter interpretação errada. Pode dizer, justamente olhando aquilo ali, olha só quantos escândalos foram pegos durante o governo Lula, né? Foi tudo pego. Então, olha só que coisa boa. O Lula acabou pegando um monte de casos de corrupção no governo dele. A gente não sabe que não foi isso. Até porque uma parte deles foi pego só depois do governo Lula, durante o governo Dilma. Mas a verdade é a seguinte. O fato de que isso é algo que é ruim para o Lula é uma concepção, é uma cognição do próprio juiz. O juiz está punindo o que ele interpretou daquele negócio. Não está dito mentira em lugar nenhum ali. Imagina onde você pode chegar com isso. Porque se você pode punir alguma coisa porque o seu entendimento é que aquilo foi prejudicial ao candidato, então pronto, você pode punir qualquer coisa, ninguém pode falar mais nada. Se eu falar bom dia, tudo bem? Ah, olha só, eu entendi que esse bom dia dele foi meio irônico e, na verdade, ele estava querendo sacanear o Lula. Então, vou proibir ele de falar bom dia. Em tese, é isso que ele está dizendo aqui. É tudo verdade, é tudo factual, tudo certinho. Mas eu entendi que isso tudo aí, a minha interpretação que ficou parecendo para mim é que isso era uma crítica ao Lula. Absurdo isso. Completamente absurdo. E o pessoal explica aqui outras coisas também, a questão da imputação delitiva, né? Que, por exemplo, eles equivalem ao caso aqui de chamar Bolsonaro de genocida e chamar Lula de corrupto. Dizendo que, em ambos os casos, não há evidências de que isso seja verdade. No caso do Lula, os processos foram anulados. No caso de Bolsonaro, sequer foram feitas investigações em cima disso. Então, você não pode chamar nenhum dos dois disso e coisa e tal. E, no entanto, o TSE proibiu de se chamar o Lula de ladrão e corrupto, mas não proibiu de chamar Bolsonaro de genocida. E vem aquela questão, porque é o que eu falei para vocês. No final das contas, o que incomoda esse pessoal é a verdade, não é a mentira. É a mentira chamar qualquer um dos dois, das duas coisas, é igual chamar o juiz de futebol de ladrão. Quem já esteve em estágio de futebol já chamou o juiz de ladrão, né? É aquele negócio. Por definição, tem essa alcunha. Ele fala aqui, chamar candidato de corrupto e ladrão é feito em debate desde que o mundo é mundo. Em toda eleição tem um chamando o outro de ladrão e de corrupto. Sempre teve isso. Por que agora não pode chamar de ladrão e corrupto porque foi anulado o processo e coisa e tal? Pera aí. Olha, ao contrário, o problema todo é que justamente ele foi, antes de ser anulado esse processo, passou por vários tribunais em que todos eles concordaram que as provas eram claras de que Lula era mesmo corrupto e ladrão. Então por que agora esse negócio mudou de ideia, né? E por que Bolsonaro pode ser chamado de genocida se sequer teve processo, se sequer a PGR abriu processo contra ele? É o tipo da coisa que gera realmente um desconforto, o fato de estar tão claramente desbalanceado isso daí. Parece mesmo a história da Lei Falcão lá no final da ditadura militar. Outro termo muito engraçado. Segunda geração de fake news. O Alexandre de Moraes está preocupado porque, segundo ele, está tendo... O que são segundas gerações de fake news? Que são fake news produzidas de forma profissional e coisa e tal? E que, né... Olha só, Alexandre de Moraes, vê a Rede Globo. A Rede Globo fala umas mentiras por aí e é tudo profissional lá no estúdio deles, né? É disso que você está falando? É um absurdo você confundir forma e conteúdo. Fake news, ou mentiras, ou falsidades, ou desinformação, é um conteúdo. Não importa como isso é enviado para a pessoa, é ruim, a gente concorda que é ruim. Eu acho que não faz diferença na discussão eleitoral, mas é ruim, não tenha dúvida. Agora, a forma como isso é colocado também, punir a forma pelo conteúdo é complicado, principalmente como a gente viu aqui, que o conteúdo de fake news vem de situação em que você que fez a ligação na sua cabeça de que aquilo está prejudicando o candidato. Realmente uma situação extremamente complicada. Estou muito preocupado com o TSE, com essas inovações legais todas aqui. Está me lembrando muito a Lei Falcão lá de 82, até, mas não lembro, gente. Eu era pequeno na época, nem lembro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99, Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.